Eu quero te dar um milhão de amigos, qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão capaz do futuro, quero ter um lugar seguro Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero um milhão de um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Vem comigo olhar os cantos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero o fogo que passa ali. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar.